Olha, os bezerros estão comendo ração Aí esse leito vai para onde daqui? Daqui, olha, para o cardeiro O cardeiro, né? Lá tem um tanque lá, né? Lá tem um tanque Esse paga quanto, Lulito, hein? Hoje estão pagando a R$1,70 R$1,70, né? Olha, os bezerros vêm aqui E vão comendo a ração aqui já Eles mamam Aí depois vêm comer a ração aqui Tem uns maiores Esses pequenininhos aqui Se inscrevam no canal de Universo Deixa o like e compartilha Tchau, tchau, tchau Olha, já estão no finalzinho aqui da ração Gente, aqui é o sítio do Pires Pode vir os dois Aí eu estava com o pessoal dizendo Sabe, Dinha, fala sobre ração Do gado Daí varia Tem vaca que dá 30 litros 40, 20, 25, 15, 10, né? É Aí a tua aqui É em média de 5 litros Uma pela outra Uma pela outra, né? No caso, vaca comum, né? Oi? É, tem... Não, tem não Tem acima de 3 Acima de 3, né? É Aí a que dá mais é quanto litro? A que dá mais é aquela Ela está lá fora A do... Amarrada Ela está com o buchinho, está aí, né? Ela está ali ali Ela dá... Ela dá de 7 a 9 litros de litro Uma tirada É, né? De 7 a 9 litros É Essas aqui não Essas aqui é tudo de... Entre 5, 6, 4... Sei, aí... Ele está... Ô, seu Herócio Vem aqui um pouco para perto Aí no caso Esse touro grande aqui Raça leiteira É para fazer uma genética boa de vaca, né? Exatamente, é A intenção é tirar a vaca de 5 litros Para ir para 15, 20, né? Mas na associação também tem... Tem seme, tá? Eu sei, eu sei Tem o sexado Já tem seme, tá? Aí eu não botei... Não inseminei Porque a vaca também não é de primeira Mas a que ela não tem ali já serve para inseminar A que ela está lá fora A que ela está lá fora, né? Que já é filha do touro também, né? É Aquela ali já serve para ficar inseminar Aí no caso Tu tem vaca comum de 5 litros Eu botei num vídeo Uma vez Um cara separou 4 vacas 4 vacas dando a média de 100 litros Aí eu disse 4 vacas que dá leite por 20 Mas não é não? Vaca de 5 litros Comum, né? Porque uma vaca fraca Dá 3 litros, 2 litros, né? De leite Não é assim? E uma vaca boa mesmo É 30 litros, né? Tem que ter gente aí Compando a vaca cara Tem que ter o que dar É, tem que ter o que dar, né? Mas quando ela para Acabou vai fazer o que? É Acabou dar 10 minutos no ar Ela só vai dar leite O máximo que ela dá É É 10 mil Leite É, o máximo que ela dá é 10 mil É Todo mundo sabe disso Só que os cabos agora Estão fazendo o que? A vaca dá a cria Aí eles já Deixam tomar a cria logo Quando dá a pata Passa um mês E dormir a volta e de novo Mostra só que a vaca mojada Não dá o mesmo leite, né? Não dá o mesmo leite Que é para dar Como é o nome do teu menino? Juraci Juraci, né? Vem mais para perto aqui Para eu aproveitar aqui E já faço uma foto aqui De vocês dois Aí Daqui já faço a foto Está mais perto do tourão aí Ô, touro manso, né rapaz? É Eu não sabia que tu era meu filho dele, não É porque a gente não fica muito perto dele Por causa que a vaca é cirmada, né? É, a vaca não é tão cirmada Aí segura o leite, né? Então vamos lá dentro, né? Porque eu noto que o senhor já está doido Para tomar café Esse torre é velhado de januário Está doido aí, deixa aqui É velhado de januário, foi? Foi É tourão, meu irmão, danado Bênis de Deus, viu? Isso aí, aí Isso quando passa um ano, dois anos Tem que vender, né? É, porque ele já tem as filhas, né? Vai começar com o filho dele É Eu disse a ele Quando for vender A gente faz um vídeo E a gente já te vende, viu? Porque a reprodutora Apura mais do que no machado, né? Depois Vamos lá O senhor geral tem que tomar remédio Ó, gente Aqui o senhor geral Vai tomar café agora Olha, um queijinho assado aqui Ele vai tomar remédio Comprimido Ele vai tomar os comprimidos dele Ele vai tomar os comprimidos dele Ele toma os comprimidos dele Quantos comprimidos o senhor geral tomou no dia? Ele agora diminuiu Porque ele está tomando uma injeção Eu e ele está tomando uma injeção Porque a gente tem espondilite Espondilite, né? Nós todos os dois temos Agora só tomo quatro comprimidos Agora só tomo quatro Quatro, né? Só tem um e ele tomava seis, né? Agora diminuiu Aí ele teve uma melhora, não foi? Ele melhorou, melhorou muito, não foi? Melhorou, muito Naquele dia que eu vim Ele estava muito debilitado, né? Estava Chorou quando disse que ia morar na rua, não foi? Ele acreditou que a senhora... Ele acreditou quando eu disse que a senhora ia ir para a rua Mas é assim mesmo Pois está bom Sempre tomo café Bom, então eu vou desejar aqui Não, eu vou ficar só olhando o seu Seu Geraldo tomar café Não, pois você está aí E a senhora acredita? Ela está comendo só o capim de Itapalma Ele solta só ela aqui Está com o meu capimzinho Olha, Raimundo está cortando palma aqui Uma ruma aqui Dois ruma aqui Três ruma aqui De palma Quatro ruma de palma E olha aí, Raimundo Já está na quinta Na quinta ruma de palma já, né? Está aquele estantinho para cá Ligeiro, viu? É É mais ou menos Quanto é ruma daquela Tu vai tirar? Vou caralho Para passar a semana Sim, porque tu tirou um dia Só para um cara de dia, né? Vim e trinta Olha, gente Eu já fiz de Zequinha Zequinha Tu quando ficar mais ré Tu vai querer ser que nem Zequinha? Ficar baiano, né? Fazer o que? Estava na senhora sem entender Ei, mas a gente estava Falar sério Zequinha com o 34 anos Plantando milho Plantando palma Chegando uma saúde daquela, né? Criando bode Criando gado Com o 34 anos Ele arrumou um casamento E toda a vida Ele era insistente Não era nisso? É Ele arrumou um casamento Não foi para safadeza não Foi para viver com ele Fazer companhia um ao outro Não foi? Ele estava só E corrigiu o outro Mas morreu ele Foi A gente, quem quiser ver o vídeo De Zequinha Ele está lá Já está com 10 mil visualizações Quem quiser dar uma olhadinha Você vai descer mais É o pai dele O celular estava quebrado? O celular estava quebrado? Não Llorota disse que tu fosse buscar um celular lá Ele disse Quem? Llorota Tu acredita? Por que? Quem é Llorota? Aquele Llorota, rapaz Que faz Ah, porque tu não assiste mais não, né? Mas tu não conhece Llorota não? Não, estou lembado dele Aquele que é bem engarrado Que mete, que sai um lexa Está lembado Não, não fala a verdade Eita, Llorota Está ruim, viu? Os cabos não estão conhecendo mais não É um caba faz com ele Mas não É um resenheiro que sofre E Eu vou lá, viu? Vou lá Aí daí Tu faz um dia por semana para aqui? Dois Dois dias, né? Aí você matou, mas Tu faz a chuvinha E aí, tu faz curral também, não? Não Não faz não E aí, o caba já rodei até De um caba fazer o curral lá Mas o caba não acha, né? Para ser perfeitinho, né? É, para poder segurar, né? É Porque tem umas nuvias nela olhadas Senão elas pulam, né? Assim mesmo, um dia que Deus mandar um Vem, né? Pois valeu Valeu Fique com Deus, viu? Está bom Ó, gente Seu Gerardo está aqui Soltando A evaca aqui para o barreiro Tchau, gente Tchau, tchau Fiquei para o lado de cá para filmar o galho, para encerrar o vídeo, se Deus quiser. A CIDADE NO BRASIL 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 se quiserem vender renda, se quiserem se quiserem vender renda, se quiserem só não pode brigar, né? é, só não quero viver brigando é, isso aí a minha parte vai ser aonde? não, não, a minha parte vai ser aparente mas não vai ser aqui não ai, vamos tirar onda aí o senhor pode comprar vai que cola e depois valeu mesmo, muito obrigado agora quando eu rio, eu não compro também não não compro não, né? mas quando eu morrer quem quiser ficar, eu faço o que quiser mas vai que cola pois vamos lá, vou dar uma carona no senhor, não vou cobrar do senhor não, que o senhor quer dar dez e eu só vou para o cinco olha aí gente, um homem que gosta do campo olha, ele está bom todo para a vista de antes, o senhor está andando ligeiro antes era bem devagarzinho ele está igual ao seu Paulo lá do Arruda Paulo 10 sai do mesmo jeito que ele devagarzinho, doente, movimentando as coisas se Deus quiser vai chegar lá vai estar muito melhor como já vai longe e fiquem todos com Deus e sigam o exemplo do seu Geraldo Pires valeu gente valeu gente valeu gente valeu gente valeu gente vale notre eve valeu gente porém